Proposta Orçamento Geral Estadio Batinangri, Hungrua, Rurumresen, Ida, Romontante, Bilhão, Ida, Pontualo. Governo apresenta para o Parlamento Nacional e a quinta-feira a Loron Sanurres, em Lima, Fulangutubro, Nei e a Tucutolo, Locraic. Proposta Orçamento, Governo apresenta o pedido normal, apresenta o vice-ministro de Finanças, Sara Lobo Brites, acompanha o vice-ministro de Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, Romont, diretor Cira, no cima o vice-presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López. Ministra de Finanças, Ratetem, Proposta Orçamento, Tinangri, Hungrua, Rurumresen, Ida, Nei, Runei, Programa Prioridade Barac, Lilio, Setor Produtivo, no IA Área Infraestrutura, se continua o projeto Balum, Nebe Pendente, inclui instalação de eletricidade na Estrada Cira. A prioridade, infraestruturas essenciais, Cira, e depois íamos, a continuação, se obra-se na Beama e a Ela, Nebeama precisa selo, e depois nem o quê? Infraestruturas essenciais, inclui estradas, íamos ao aeroporto, o presidente Nicolau Lovato, a Nebeama que se enrava o desenvolvimento do Enobá, nem infraestruturas robóticas na Mané. E aí, nós, a nossa unha aldeia, a continuação de obras existentes na Beama. O governo continua na FAT, intuito de orientação e a governo minha, a linha do programa oitavo governo, e a linha, nós, o PED, Plano de Estratégia de Desenvolvimento Nacional, e ainda continua a investir na FAT e o setor social, capital social, inclui saúde, educação e social, raça, e depois o setor econômico, porque aí está, quando a crise volta, a pandemia, depois a situação econômica mundial, o Bolsonaro, então o governo continua a investir em o setor econômico. E nós, com certeza, a infraestrutura, nesse critério da Parita, que ele desenvolve, que ele diversifica a economia, com certeza a infraestrutura sai na FAT e o empreendedor e o governo. Além de, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, até tem possibilidade de semana 1, se baixa a Comissão C, nebetrata assunto finanças públicas, rodihalo audiência ao governo, tuir pedido normal. Cara, se é impedido rumo a você deputado, se é aparato, trata urgente, mas não é o processo de tudo, sei lá, atuar o regimento mesmo, o regimento do Parlamento mesmo. Enquanto você governa, lei é impedido, né? Pedido carácter de urgência. Por enquanto, sei lá, o processo normal mesmo, orçamento bom. O Estado é um bom. Em 2020, não foi nada, porque não é o processo de tudo, não é o que 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 é. O seu propósito é o orçamento geral do Estado Batinangrigo-Rua-Ruá-Ruá-Ressin-Ida, com um tante bilhão Ida.UALUNE, composto o seu salário vencimento, tocom atos Rua-Ressin, bem-serviço, tocom atos RAT-Liu, transferências públicas, tocom atos nem Ressin, capital menor, tocom nem Ressin-Ida, no capital desenvolvimento, tocom atos nem Ressin. Fátima Pereira, Aniceto Leite, Jemen.